Fala galera, beleza? Hoje eu tô gravando o D.A.T. Room No canal Lucas Clash Hoje é o primeiro jogo de arma No canal de Clash Royale Mano, eu jogava Esse jogo muito Nunca gravei Ou gravei, eu esqueci Vamos pular aqui, olha Mano, esse D.A.T. Muito doido Como tá vendo aqui, olha Só de boa Ai caramba Mano, é muito ruim Muito ruim Olha A Mariana Ana Sempre Tá aqui, elezão O vermelho Tá ganhando Não, tá perdendo Mano, tô com uma coceira Que não eu vi, mano Olha só, vai, vai Ganha azul Vitória do azul de novo, mano 4 a 1 Eu queria Pelo menos Pelo menos Cai no vermelho Ou no azul Porque só tem os dois Mano, tá muito fácil Olha só Ai Mano, tinha que apertar Quando que eu vizinho Tô com uma coceira E aqui Vamos olhar Vamos ver Vamos ver Só Olha É muito difícil, mano Opa Morreu alguém Não Ele Ficou vivo Mano Vamos Tá vendo Mano Vai Vai Mano É muito difícil O Block Strike Se vocês quiserem Jogar comigo, mano Ah, esqueci Deixa eu mandar aqui Estou Calma aí Estou Calma aí Vamos tá tirando Estou Gravando Manda Salve Pronto Mandei, olha Estou gravando Manda salve Vai, salve Salve pro Kaiplayer Vamos lá Kai Salve pro Sei lá o que Salve pro R Salve pro Mano Esse que eu não gosto Salve canal Salve para Todos Esse jogo é um jogo muito famoso Mais ou menos, mano Mas se for de canal, mano É muito bom Eu já tinha gravado Só que eu postei Em outro canal Aí, mano É muito bom Só que esse canal Foi deletado Mano, pegou 54 visualizações Ah, esqueci Vamos Vai Vamos Vamos tá vendo aqui Vinicius O Kaiplayer Vamos lá Kaiplayer Ah, não Vai Kaiplayer Eu tô no Vinicius Agora que eu tô no Kaiplayer Mano, ele foi o primeiro a dar salve Vai lá Kai, Kaiiki Quando que a gente vai após de matar todo mundo Já volto O Kaiiki Conseguiu Uma Olha a vitória Vamos ver quem é Yaka E quem é de lá longe Yaka Não tá vindo aqui Olha A gente pula Mano Ai, eu odeio Esse mapa eu odeio Bora pro outro mapa, mano Só que eu quero saber Como que ele sai Porque quando que eu vou tentar sair, mano Não sai Ah, aqui Pronto Eu saio daqui Mas Ai, mano Eu vou dar prazo aqui E hoje Não é só Negócio Não é só Deatismo Eu não sei como que fala Mas eu falo Deatismo Ai, cacete Morre Morre, bicho piruleta Morre, bicho piruleta Eu vou matar, mata Eu vou matar todo mundo Porque esse jogo é pra matar todo mundo Não, é pra matar todo mundo Ai Mano, é muito difícil Eu devia ter colocado mapa Porque tem como escolher Toma na Na jaca Toma na jaca Pá Ai Ah Deixa eu mandar aqui Estou gravando Ai, mano Estou Gravando Manda Salve Toma Toma Vai Salve Calma aí Deixa eu mandar Salve Para Todos Eu não lembro Quando que eu tinha Gravado com o cara Ele foi o meu primeiro inscrito Não É Foi o primeiro inscrito Do box O nome Me mata Tipo Nome Na jaca Mano Eu tenho que matar na jaca O nome É jaca Toma na jaca Toma na jaca Toma na jaca Aí O Henrique 11 Diogo Me matou Hein, mano É fera Todo mundo é fera Mano Faz Bia Eu vou matar Todo mundo na jaca Cadê a jaca Das pessoas Opa Opa Vai, vai, vai Mata, mata O nome Matou de novo Quero vingança Sem nome Mata o nome Mano Por que quando que eu vou tentar matar ele Mano Me mata Toma Toma na jaca Toma Toma na jaca Toma na jaca Toma na jaca Caceta Eta Faz Bia, mano Toma na jaca Mata Eu matei o nome Ah, tem um nome Boa A vingança foi dada Ah não Ele me matou duas vezes Então a vingança não foi dada Foi quase Foi Mano Faz Bia, mano Toma na jaca Na jaca Na jaca Do nome Na jaca Na jaca Mano Sou o único ruim Sou o único ruim Do boxe Tite Sou o único nube Olha Eu acho que eu acho que eu achei o nome Mas não Meu pai colocou no filme Pra mim Toma na jaca Na sua jaca Não 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 Ele não Tava usando as outras As armas Toma na jaca Tenobi Mano Por que Quando eu vou matar O nome Você Vem Logo Pra Toma na jaca Na jaca Matei quem Vou pedir alguma coisa Olha Ai cacete Matou eu Eu quero ao mesmo tempo Ah Toma na jaca Nome Nome Dero vinga Toma Tu Tato bola Eu não sou muito bom No mata Mata Agora Fizerem me desafiar Só Tato 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 Mas Mas eu gosto Também Dessa Tenobi Faz Eu não percebia Do que Quando que eu Não faz E eu Mantou eu O cara Primeiro Matou eu E o play Tenobi Tenobi Mano Tenobi Vensei que eu Não ia ganhar Eu vi Alguém Vindo aqui Comigo Bora Esse mapa Até que é Legal mano Mas olha Só Opa Enchei o cara Toma na jaca Ai Ai Eu tenho Ai Mano O cara Nasceu Bem aonde Mano Ah Lembrei Que mapa é Tato 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 Quando que você Bate Você é uma bola Tato 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 Ai Matou Bosta Bota Pleuba Toma Tato Bola Toma 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 Seus Leixo Mano Como que o Cara Tá Atinando Tato Et Tato 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 Ai Tato 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 Mano Tato Tato Bia, eu queria tanto matar você, mano. Você ou ela? Mano, matei dois. Vai, toma. Tenho cinquenta aqui de vida, mano. Mano, ele virou algum tiro na cabeça. Eu ouvi, mano. Moloca. Galera, vamos tentar matar. Vamos matar mais uma pessoa. Você vai morrer. Morre, desgraça. Morre, desgraça. Morre, morre, morre. A gente matou, matamos. Então, galera, esse foi o vídeo que vocês gostaram. Já deixei seu like maroto. E se vocês querem mais vídeos de blog, é só deixar o like no canal e se inscrever. Mano, ele tá corrigando. Então, até a próxima vez e falou, tchau.